Ok, pessoal, vamos fazer uma revisão de direito penal de assuntos que a gente já viu em prova, tá? Vamos aqui à nossa primeira parte da revisão. Então, a nossa primeira parte da revisão, pessoal, a gente vai falar lá do artigo 121 do homicídio privilegiado. Professor, o que é que é o homicídio privilegiado? É quando você mata uma pessoa, né, por motivo de relevante valor social ou moral, ou quando você está sobre o domínio da violenta emoção. Logo em seguida, há uma injusta provocação da vítima. Professor, então, aqui é o homicídio privilegiado. O privilégio vai ocorrer uma diminuição de pena. De quanto, professor? De um sexto a um terço. Tudo bem? Diminuição de pena, professor? É, então, quando você mata uma pessoa e você matou por motivo de relevante valor social ou moral, está dominado pela violenta emoção, logo em seguida há uma injusta provocação da vítima, o juiz, o juiz, ele pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Cuidado, isso aqui pode cair na sua prova, tá? O homicídio privilegiado. Lembrando aí que o nosso privilégio, ele afasta, afasta. A hediondez, tá bom? Lembrando que o privilégio, ele vai afastar a hediondez do crime, tudo bem? Próximo assunto, homicídio qualificado. Uma das minhas apostas em prova é os casos de homicídio qualificado. O homicídio qualificado, quais são as hipóteses em que vai ocorrer homicídio qualificado? Primeira hipótese, quando você mata uma pessoa, mediante paga ou promessa de recompensa, por exemplo, você recebeu uma promessa de recompensa de uma pessoa para matar uma pessoa, então você está matando por dinheiro, ou por qualquer outro motivo torpe. O que é que é um motivo torpe? É um motivo repugnante. Então, você mata, por exemplo, para ficar com a herança da pessoa, né? É um motivo repugnante. Bacana? Então, quando você mata uma pessoa por motivo torpe, né? Ou, por exemplo, pagando a pessoa para matar outra, é homicídio qualificado. Outra hipótese, por motivo fútil. Matou a pessoa por motivo fútil, também é homicídio qualificado. O que é que é um homicídio fútil? Por motivo fútil, é um homicídio que você mata uma pessoa por besteira. Por motivo fútil, por exemplo, matar uma pessoa na discussão de trânsito. Matar uma pessoa porque ela está te devendo dois reais. Isso é motivo fútil, tá? Terceira hipótese, por exemplo, de homicídio qualificado, quando você mata empregando veneno, fogo, explosivo, ou asfixia, torturando a pessoa, ou outro meio insidioso ou cruel, de que possa resultar perigo comum. Ou seja, se você mata a pessoa empregando veneno, sem que a pessoa saiba, utilizando fogo, explosivo, asfixiando a pessoa, torturando, lembrando, aqui a tortura é o meio para matar, tá? Ela é o meio para matar. Ou qualquer outro meio cruel, que possa resultar perigo comum. Tá bom? As pessoas, então, são casos de homicídio qualificado. Tá bom? Homicídio qualificado, a pena dele é um pouco mais pesada que o homicídio simples. Não podemos esquecer também do feminicídio, que é quando você mata uma mulher em razões da condição do sexo feminino. Porque você é machista, por conta que você é um cara que não gosta do gênero feminino, tem preconceito. Então, você matou por razões de gênero do sexo feminino. Tá bom? Ficar atento aos casos de aumento de pena no feminicídio. Quais são os casos que vão aumentar a pena no feminicídio, professor? Que, com certeza, isso aqui vai cair na prova de vocês. Vamos lá. Se você mata a mulher, né, por razões de gênero, ou em âmbito de violência doméstica, por exemplo, e a mulher está grávida, ou, nos três meses posteriores ao parto, a pena vai ser aumentada. Certo? Outro caso. Ah, professor, matei a mulher por razões de gênero. Se a mulher tem menos que 14, ou ela é maior de 60 anos, ou ela tem deficiência, ou ela porta doença degenerativa, ou tem uma condição que é limitante, também vai aumentar a pena, tá? Do crime de feminicídio. Por exemplo, professor, matei a mulher na presença física ou virtual dos filhos, por exemplo, um descendente, ou até mesmo do pai dela, do ascendente. Matou na presença física ou virtual, já sabemos que é o quê, professor? Já sabemos que é um caso de aumento de pena no feminicídio. Tudo bem? E a quarta e última hipótese, o cara, vamos supor que o cara já tem uma medida protetiva de urgência para a mulher, o cara não pode se aproximar dela, e ele foi lá e matou ela, descumprindo essa medida protetiva. Então, nesse caso, é um caso de aumento de pena. Então, pessoal, são quatro casos de aumento de pena no feminicídio. Não esqueçam desses quatro casos. Matei a mulher, por razão de gênero, ou em amplo de violência doméstica, descumprindo medida protetiva. Nesse caso, a gente sabe aí que é o quê, professor? Que é um caso de aumento de pena. Qual dessas qualificadoras não é de hondo? Pedro Henrique, o homicídio qualificado por si só, ele já é de hondo. Você me entendeu? O homicídio qualificado, ele é de hondo? Ah, professor, em qual hipótese? Basta ser homicídio qualificado. Certo? Basta ser qualificado. Agora, o qualificado privilegiado já não é de hondo. Entenderam? As hipóteses de aumento de pena no feminicídio. Outra hipótese que vai cair na sua prova. Homicídio culposo. O que é que é homicídio culposo? É quando você não tem a intenção de matar. Quando você pratica homicídio culposo, por exemplo, você está com o seu carro na garagem, e aí você dá uma ré e acaba matando o seu filho que está aqui atrás e você não viu na hora de tirar da garagem. Você queria matar ele? Não. Foi uma negligência sua. Foi uma negligência. Professor, nesse caso, como é que acontece? No homicídio culposo, pessoal, existe uma coisa chamada perdão judicial. O que é perdão judicial? Meu amigo, concorda comigo, é legal deixar esse cara aqui na cadeia o resto da vida porque ele matou o filho dele. Ele queria matar? Não, cara. Não queria. Então, é o seguinte, as consequências da infração que ele cometeu atingiu ele mesmo. de forma tão grave que o juiz não vai precisar colocar a sanção penal para ele. Ou seja, o juiz pode deixar de aplicar a pena nos casos de homicídio culposo. Ou seja, quando ele deixa de aplicar a pena porque as próprias circunstâncias da situação já é uma pena eterna para o pai matar o filho sem querer, o juiz pode aplicar um negócio chamado perdão judicial. Ele deixa de aplicar a pena mesmo do crime do homicídio culposo. Deu para entender, pessoal, esse instituto aqui do perdão judicial? É ficar atento a esse caso que pode estar caindo na prova de vocês, beleza? Beleza, Hermerson? Show de bola. Bora partindo. Outra aposta minha na prova. Outra aposta minha, ó. Ainda nos crimes contra a vida. Lesão corporal de natureza grave e a gravíssima. Professor, você acha que essa diferença pode cair na prova? Me diga aí. Estudamos o homicídio, né? Qualificado, privilegiado. E aí, eu te pergunto, professor, é importante a gente estudar as hipóteses da lesão grave versus a gravíssima? Me diga aí, meu amigão. É lógico que é. 90% de incerteza de cair isso aqui na sua prova. Quais são as hipóteses lesão grave? Se você pratica uma lesão na pessoa e aí aquela pessoa não pode trabalhar por mais de 30 dias. Ah, professor, ficou mais de 30 dias sem trabalhar. Não pode. É grave. Se gerar perigo de vida para a pessoa ou se gerar uma debilidade permanente de um membro sentido ou função. Debilidade, sabe por quê? Porque se gerar perda do membro, aí ela é gravíssima. Como assim, professor? É. É gravíssima. Se gerar perda do membro, é gravíssima. Agora, se gerar debilidade permanente, ou seja, o cara fica só com a debilidade e ele não perde o membro, aí é grave. Se gerar aceleração do parto, também é a quarta hipótese de lesão de natureza grave. Professor, e se gerar o aborto? Se gerar o aborto, já é gravíssima. Entendeu? Professor, se perder só um órgão? Não. Para ser gravíssima, ele tem que perder o sentido, a visão total. Entendeu, Hermerson? Um olho é grave. Ele está só com debilidade permanente. Ele tem que perder o sentido inteiro. Os dois, isso, para ser gravíssima, teria que ter a perda total do sentido. Essas hipóteses aqui é de lesão grave. Se gerar incapacidade no cara por mais de 30 dias, gerou perigo de vida, gerou debilidade permanente de um membro, não é a perda, gerou debilidade, ou acelerou o parto, aí é os casos de lesão grave. Quais são as hipóteses de lesão corporal gravíssima? Anote aí. Olha aí. Quais são as hipóteses? Lá naquela do trabalho, se for mais de 30 dias é grave. Agora, se gerar a incapacidade permanente, o cabra nunca mais vai poder trabalhar, aí já é gravíssima. Se gerar uma enfermidade incurável, também é gravíssima. Olha aqui. Perda. Perda do membro do sentido da função. Tem que gerar perda. Aí é gravíssima. Gerou deformidade permanente. Anote aí. Deformidade permanente, pessoal, na pessoa, é gravíssima. E se gerar aborto por conta da lesão, da porrada que o cara deu na pessoa, vai ser gravíssima. Então, essas duas hipóteses, de lesão corporal na lesão grave e a gravíssima, certeza cai na prova. Anote aí para você revisar quando você for estudar de novo, viu? Os casos da lesão grave e os casos da lesão gravíssima. Tenho certeza que vocês já estudaram isso aqui. Bora para a nossa próxima aposta na prova de vocês. Crimes contra a honra. Professor, me diga uma coisa. Será que isso aí pode cair? Pode. Pode cair. Né? Pode cair. Nada impede. Mas nada impede a gente estudar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Não custa nada. Melhor do que for colocado no edital e você não está sabendo quem são pelo menos os crimes contra a honra. Beleza? Que está lá dentro dos crimes contra a pessoa. Né? Vamos lá? Crimes contra a honra. Calúnia. O que é caluniar? Quando a gente fala crimes contra a honra você tem que pensar em três crimes. Calúnia, difamação e injúria. São os três crimes contra a honra que você vai pegar aí. Anote aí. Ó. O que é que é a calúnia? Está lá no artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Aí você pega você chega numa roda de pessoas aqui você é o A a pessoa é o B e o C. E aí você pega o seu amigo aqui que é o D o amigo da onça e você diz o seguinte Ei B Ei C está sabendo meu amigo que o D furtou o supermercado só que o A sabe que o D é inocente ele sabe ele sabe ele imputa falsamente um fato que é crime a uma pessoa mas ele imputou a pessoa ele falou diretamente com a pessoa não ele falou para outras pessoas porque o crime de calúnia é quando você fala para outras pessoas da pessoa entendeu e você sabe que ela é inocente e o fato que você imputou tem que ser crime para ser o crime de calúnia professor e se você imputar um fato que não é crime a pessoa mas vai mexer com a reputação dela aí é difamação ó aí é difamação ixi e isso ele é formal basta a conduta o que é que é difamação é o contrário da calúnia a calúnia você vai imputar um fato que é crime e você sabe que é falso né a uma pessoa e o fato é crime a difamação você difama alguém você imputa um fato só que esse fato não é crime mas ele mexe com a reputação do cara por exemplo você vai dizer lá no trabalho do cara que o cara está traindo a esposa dele o cara bem casado o cara é chefe o cara aí vai lá diz que o cara é traidor vive em cabaré vive fazendo coisa errada e tal o povo está mexendo com a reputação do cara você está difamando o cara é um fato que está ofendendo a reputação dele então aqui é difamação tá certo chamar os outros de corto Rodrigo já é outra coisa já é injúria tá isso não é difamação na difamação você chega justamente igual outro caso você chega num grupo de pessoas e espalha dissemina a ideia olha cara o cara está traindo a esposa e tal está acontecendo isso isso e isso e ela não está sabendo vai mexer com a reputação do cara não é um crime porém mexe com a reputação do cara ele não falou diretamente para a pessoa não ele está falando para um grupo tá certo então na difamação e na calúnia você não fala diretamente para a pessoa você fala para um grupo de pessoas professor será que é punível a calúnia contra os mortos hein será que é importante saber esse detalhe será que é possível punir a calúnia contra os mortos hein é possível tá você vai caluniar uma pessoa que já está morta é possível é punível entenderam o que é caluniar e difamar professor tanto na difamação quanto na calúnia admites o que a retratação e admite a exceção da verdade exceção da verdade como assim professor entendi não tanto na difamação quanto na calúnia admite-se a retratação o que é que é retratação você imputa o fato a uma pessoa e aí você não eu quero me retratar do que eu falei é possível se retratar é possível possível e a exceção da verdade você imputou um fato a uma pessoa seja difamando seja caluniando e depois não é que o negócio é verdade mesmo se realmente for verdade aí livra a pele do cara entendeu de responder o crime exceto se for verdade por isso que o nome é a exceção da verdade é crime difamar e caluniar exceto se for verdade entendeu porque se for verdade é verdade entendeu professor mas no caso da exceção da verdade na difamação só é aceito no caso relacionado se o cara for dentro do serviço público relacionado ao serviço público dele tá bom é importante que vocês saibam disso é punível a calúnia contra os mortos é informação tá aqui ainda outra informação importante a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções lembra que eu falei da difamação na calúnia admite-se a exceção da verdade o cara foi lá e furtou um supermercado rapaz mas não é que o cara furtou mesmo opa é verdade então no caso aí não vai ser punido a exceção da verdade na difamação só é aceita se a pessoa que eu estou difamando é funcionário público e essa ofensa é relativa ao exercício das funções dele entendeu ah então na difamação só é aceita se ele for funcionário público isso beleza se ele for funcionário público importante professor isso aí pode cair na prova pode cair na prova vamos partindo aqui e a nossa injúria professor que é o nosso último crime contra a honra importante essa nossa revisão aqui viu importantíssima no caso pessoal dos crimes contra a honra tá certo finalizamos com a injúria o que é que é injuriar aqui você fala diretamente para a pessoa como assim meu amigo aqui você está falando diretamente para a pessoa você vai chamar ela de nome meu amigo você não está falando para os outros não você está falando diretamente para ela você vai mexer na honra subjetiva da pessoa honra subjetiva ela vai ficar ferida por dentro por isso que na injúria a gente diz que não aceita retratação porque se tu chamar ela de nome mesmo que tu diga assim ó meu amigo desculpa aí viu a pessoa está sentida ela vai continuar sentida por dentro dela mesmo que você se retrate e por isso que não é admitida a retratação na injúria a retratação só é admitida na difamação ou na calúnia porque aí você está acusando ela de uma coisa e aí você se retrata as pessoas não ele estava mentindo na injúria não se tu chamar a pessoa de nome mesmo que tu chegue lá olha desculpa aí mas a pessoa está com a honra dela ferida então a injúria é quando você ofende a dignidade ou decoro de alguém e mais se você ofende a pessoa por questões de raça ou retinia religião ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência a gente chama de injúria ou alguém sabe o nome dessa injúria aqui quando você ofende uma pessoa por conta da raça da religião da condição dela injúria o que não é o nome dessa injúria pessoal injúria racial injúria racial pessoal tá bom é a injúria racial beleza essa injúria racial é justamente quando a gente ah detalhe essa injúria racial é crime inafiançável e o que mais in prescri imprescritível tá bom inafiançável imprescritível quem professor a injúria racial decisão recente aí do STF não foi beleza professor admites a retratação e a exceção da verdade na injúria não não admite retratação não admite retratação beleza isso isso Hermeson vamos aqui na próxima o querelado que antes da sentença se retrata fica em isento de pena o que é o querelado é o querelado é o cara que está acusando o querelado que antes da sentença do rapaz se retrata não eu vou me retratar do que eu falei da calúnia que eu fiz e da difamação que eu fiz ele fica o que? isento de pena é o que eu já falei é o acusador então o acusador que antes que antes que eu fiz que antes da sentença se retratar ou seja só cabe retratação na calúnia e na difamação tá vendo? somente nos dois cabe retratação na injúria coloca no chat cabe retratação na injúria já falei não cabe retratação na injúria bom professor e se eu me retratar na calúnia e na difamação aí eu fico isento de pena ok ok encerramos crimes contra uma outra aposta minha crimes contra patrimônio pode cair professor na prova ora se não pode aposto no furto e no roubo tá? e na receptação também será que vem uma dessa vem furto o que é que é furto? subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel o que é que é coisa móvel? aquilo que se mexe você pode furtar uma casa pessoal? você pode furtar uma casa? por que? você não pode furtar uma casa? gostei da colocação do Pedro pode furtar a casa mais uma casa não pode furtar a casa mais uma casa não isso aí parece um paradoxo não é não Pedro? ah agora vocês entenderam você não pode furtar uma casa porque a casa é uma coisa imóvel você pode furtar os objetos que tem dentro da casa beleza? então cuidado com esse detalhe aí viu? detalhezinho de ouro então é subtrair pessoal quando é que se consuma o furto? com a inversão da posse da coisa inversão da posse do objeto basta a inversão da posse do objeto já caracterizou o crime de furto ou seja inversão da posse basta cantar com você pegou sem autorização subtraiu já consumou o crime tá bom? quais são os casos professor? o que a gente tem que estudar agora? os casos de aumento de pena no furto que eu acho que pode cair e os casos que deixam ele qualificado alguns né eu não vou tratar a todos aqui eu trato das minhas apostas para a prova certo? então a gente tem que ficar ligado nos casos de aumento de pena e os casos em que vai deixar o furto qualificado vamos lá professor qual é o único caso de aumento de pena no furto? hein? qual é o único caso em que vai se aumentar a pena no furto? é se você furtar durante o repouso noturno viu? então a pena é aumentada de um terço tá bom? é um caso de aumento de pena ou seja é uma majorante então se você furtar durante o período noturno é um caso de aumento de pena tá bom? por que professor? porque é o período que a pessoa está mais relaxada né? é uma majorante professor e o furto privilegiado pode? existe furto privilegiado professor? existe existe o furto privilegiado tá bom? quando é que o furto é privilegiado? anote aí os casos quando ele é primário primeira vez que cometeu a coisa que ele furtou é de pequeno valor se ele é primário e a coisa que ele furtou é de pequeno valor o que é que o juiz pode fazer? o juiz pode pegar a pena de reclusão dele e substituir pelo onde der atenção o juiz pode também diminuir a pena de um a dois terços ou o juiz pode aplicar a sua pena de multa então se a coisa é primária e a coisa é de pequeno valor o juiz pode pegar e fazer essas três coisas que eu falei agora anteriormente entendeu? como é que a gente diz professor? quando o cara é primário e a coisa que ele furtou é de pequeno valor furto privilegiado fechou? pode cair na prova? pode despencar na sua prova vamos aqui às hipóteses de furto qualificado quando é que o furto ele fica qualificado? se você furta rompendo o obstáculo destruindo para subtrair a coisa exemplo 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 se eu tenho um carro é o exemplo mais conhecido que a gente tem né tá lá o carro dentro do carro deixa eu apagar esse negócio que eu fiz pelo amor de Deus parece num ônibus tem que ser um carro tá lá o carro e aí tem um toca-fita dentro do carro deixa eu te fazer uma pergunta será que o pior furtar o carro ou toca-fita do carro será que o pior levar o carro ou levar o toca-fita dentro do carro o que é que é mais pesado furtar levar o carro ou levar só o toca-fita pessoal o carro é mais caro não é não o carro não é mais caro não opa vocês estão vocês estão vocês estão feras vocês estão vocês estão tendo aula com o melhor professor por isso que vocês sabem pessoal se você furtar o toca-fita é pior é pior tá certo do que levar o carro por quê? porque se pra você furtar o toca-fita que você vai quebrar a janela e vai romper o obstáculo então o furto com rompimento de obstáculo ele é qualificado tá certo? se você furtar com abuso de confiança o cara ganhou confiança da pessoa pra depois furtar sacanagem né ou escalado ou mediante destreza o cara parece um ninja empregando chave falsa né a chavezinha ninja chave ninja mediante concurso de duas ou mais pessoas você chama o coleguinha ei vamos furtar né duas ou mais pessoas então nesse caso aqui deixa o furto qualificado isso aqui é tranquilo pessoal isso aqui é jogo fácil não é pra errar a questão dessa na prova não você cai fulano se juntou com outro fulano pra furtar já sabe que o furto é qualificado empregar chave falsa já sabe que o furto é qualificado mediante abuso de confiança escalado ou destreza sabe que é qualificado destruindo obstáculo também já sabe que é obstáculo que é obstáculo não né que é qualificado beleza pessoal pessoal olha que o nosso colega é Aleph colocou professor em relação a abuso de confiança é porque é o seguinte isso aqui abuso de confiança ela é uma qualificadora de natureza subjetiva tá certo como ela é uma qualificadora de natureza subjetiva então eu não posso aplicar o furto privilegiado o furto qualificado privilegiado se a qualificadora for de abuso de confiança então não existe furto qualificado privilegiado quando a qualificadora for de abuso de confiança por quê porque como ela é de natureza subjetiva e o privilégio é subjetivo então eu não posso juntar um subjetivo com um subjetivo eu só posso juntar uma qualificadora de natureza objetiva com uma subjetiva deu pra entender tranquilo isso aí é bem tranquilo pessoal tá bom isso aí é é tranquilo como é uma prova para mais simples acredito que caem os casos hipotéticos pra você saber é aplicar dentro do caso prático tá vamos aqui os próximos casos roubo professor no roubo você acha que pode cair ora se não pode meu amigão lógico qual a diferença do furto pro roubo é porque você vai subtrair mediante o quê violência agora você emprega violência no roubo tá você vai empregar violência no roubo tá lá é o artigo 157 profissão e o roubo você subtrai a coisa móvel da pessoa só que você emprega o que violência ameaça contra aquela pessoa fechou ou depois de avela por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência perfeito isso é o roubo beleza existe o roubo próprio existe o roubo impróprio certo qual a diferença dos dois muniz é o seguinte o roubo próprio pessoal é aquele roubo que você emprega a violência antes ou durante o ato por exemplo você apontar para a pessoa para tomar a bolsa dela isso é roubo próprio porque a violência foi antes ou durante o ato do roubo né se você emprega a violência depois do ato aí já é roubo impróprio por exemplo você conseguiu tirar a carteira do bolso do cara e ele não viu se ele não vê e você sair é furto porém se você tira a carteira e não viu mas ele olha para trás e vê que você tirou a carteira aí ele diz epa aí você pega a sua arma ei fica aí se tu vir eu atira ou seja ele empregou a violência depois que ele subtraiu então se ele emprega a violência depois que ele já pegou aí é roubo impróprio se ele empregou a violência antes ou durante ali para pegar já chegou apontando a arma para tirar isso é o roubo próprio não esqueça desse detalhe é importante que vocês sabem esses dois tipos de roubo aqui o próprio e o impróprio viu professor quais são os casos que pode aumentar a pena do roubo aumentar de dois terços ora se você emprega violência ou ameaça utilizando qualquer arma de fogo ora meu amigo é caso de aumento de pena agora deixa eu te perguntar será que quando você rouba empregando qualquer arma de fogo é de onda ou não é e aí me digam sim é de onda roubar empregando qualquer arma de fogo é crime é de onda fechou anote aí seu material outro caso professor muniz e se eu roubar utilizando arma de fogo de uso restrito ou proibido meu amigo se você e pratica o roubo empregando arma de fogo de uso restrito ou proibido a pena é aplicada o que em dobro ou seja ou seja aqui sobrou arma de fogo de uso permitido se você emprega arma de fogo de uso permitido a pena aumenta os dois terços professor se eu empregue arma de fogo de uso restrito ou proibido a pena é dobrada dobrada por quê porque a arma de fogo de uso restrito ou proibido é uma arma mais potente mais pesada entendeu vai lá a rocha pergunta vai é professor mas se porque a gente sabe que se arma é permitida se ela tiver com a numeração raspada ela entra como restrito ou proibido como restrito que diga vamos lá se você roubou mas utilizou um 32 mas está com a numeração raspada ele é considerado arma de o que? restrita então entra aqui nesse caso aqui show de bola beleza porque a conduta é equiparada são situações que vão se equiparar para o efeito de ser restrito para entrar na verdade nas penas do restrito isso é mas isso aí eu deixei de explicar isso aí vai ser lá no estatuto de desarmamento ele não vai pegar uma situação dessa e encaixar aqui não certo mas foi boa sua associação ele vai colocar aqui arma de fogo de uso restrito quando se ele for cobrar uma questão dessa dentro do direito penal ele vai cobrar a situação genérica ele vai dizer olha arma de fogo ela é de uso restrito beleza então se é de uso restrito eu já sei que é aplicado em dobro a pena beleza fechou show de bola obrigado é bom que fica mais uma né sim fica mais uma agora aquela situação que eu sempre falo é por experiência própria assim concurso eles costumam misturar aquela que é lá do estátua do desarmamento com o roubo aqui é possível a gente tem que ficar atento e por isso que a gente debate esses assuntos é possível porém para o examinador geralmente é o cara que vai elaborar a prova ele costuma seguir o que está no edital ele vai cobrar ali o que está no edital porém o edital ele pode trazer uma seguinte situação as disciplinas cobradas no edital podem ser misturadas ou seja ele pode misturar o conteúdo como acontece no Sebrask ele misturava os conteúdos acredito que quando a gente detalha o edital e lê o edital a gente fica um pouco mais amparado para isso se o edital não falar que vai misturar com certeza ele vai cobrar ali cada disciplina no seu banquinho tá certo é bom mas é importante você ter levantado essa questão então aplica-se apenas em dobro se for roubando com arma de fogo de uso restrito ou proibido vamos aqui a próxima dentro dos crimes contra o patrimônio eu acredito muito no dano qualificado principalmente em concursos que cobram por exemplo guarda municipal como as guardas municipais são elas são feitas ali para preservação de que professor do patrimônio do município dos bens e serviços dos municípios então qual o crime que é mais possível você ter a lei de VI é o dano então por isso que quando envolve o guarda municipal eu acredito muito nessa questão do crime de dano principalmente nas hipóteses do dano qualificado o que é o dano o dano pessoal é quando você danifica a coisa de alguém certo existe dano dano culposo não existe aqui é quando você pratica o dano com o dolo de praticar certo não existe então quais são as hipóteses que vai qualificar vai piorar a pena de dano crime de dano se você danifica por exemplo o carro de uma pessoa mas utilizou violência contra a pessoa ou grave ameaça vai qualificar por exemplo se você empregou fogo tocou fogo substância inflamável explosiva derramou álcool né gasolina ou se você pratica o dano contra o patrimônio da união do estado dos municípios de uma autarquia de uma fundação pública de uma empresa pública de uma sociedade economia mista de uma empresa que está prestando serviço para o município por exemplo a concessionária de serviço público se você pratica esse dano contra o patrimônio da união da administração pública já é qualificado por si só só pelo fato da coisa que você prejudicou ser da união ser do estado ser do df ser do município tá bom então é o crime de dano qualificado e para a gente finalizar a nossa aula de direito penal eu vou empregar um pouquinho aqui de crimes contra administração pública tá muniz beleza será que isso aqui pode cair na prova de vocês é uma aposta minha a prova é amanhã é por isso que a galera gosta das aulas porque as vezes eu faço essas aulas de revisão e aí é como se a prova fosse amanhã é como se eu dedicasse minha energia total dizendo olha eu acho que vai cobrar isso eu acho que vai cobrar aquilo então de tanto você fazer essa revisão desses assuntos você acaba pegando o essencial o que é que realmente pode cair de acordo com a quantidade de questões que a gente resolve entendeu então é isso que eu tenho para falar para vocês vamos finalizar a parte penal com crimes contra administração pública nós vamos lá crimes contra administração pública peculato é o primeiro que eu quero falar está lá no artigo 312 o que é que é peculato muniz você é funcionário público certo você é funcionário público em razão do seu cargo você se apropriou de um dinheiro de um valor ou de qualquer bem público ou particular de que você tem aposta você tem aposta por causa por causa da sua função por causa do seu cargo o seu cargo lhe proporciona você ter acesso a esses valores a esses dinheiros ou a coisa tanto se for da administração quanto se for do particular por exemplo o carro que você recolheu está lá no parque do detran é particular mas está sob a sua posse se apropriou do carro porque você tem a chave você tem acesso é peculato a gente chama até de peculato malversação que é aquele quando você se apropriou do bem particular então por causa do seu cargo você se apropria de uma coisa que não é sua meu amigão esse crime aqui se você não for funcionário público é como se fosse um crime de apropriação em débita entendeu professor no peculato é admitida a forma culposa vamos lá pontos principais é possível a forma culposa no peculato o que é que é culposa exemplo você tem uma sala e aí você tem vários computadores lá você saiu para tomar um cafezinho deixou a sala aberta a sua sala é de frente para a rua deixou a porta da frente aberta foi lá ficou distraído entrou duas pessoas e furtaram dois computadores o cara foi desleixado ele tem culpa no crime? ele tem culpa então quer dizer professor que é admitido o peculato culposo? é viu existe o peculato culposo que é esse caso que eu falei para vocês quando tem uma negligência do servidor professor é possível no peculato o concurso de pessoas é possível eu que sou funcionário se juntar com um particular que não é funcionário para a gente pegar uma coisa da administração é possível sim o que é que eu faço? eu tenho a chave eu tenho a posse do negócio eu tenho acesso à sala e aí o particular vai lá combina comigo o particular tem que saber da minha condição de funcionário e diz assim pega lá o negócio computador para nós e aí eu vou lá pego e entrego para o particular os dois tanto o funcionário quanto o particular irão responder por peculato então é possível sim um particular responder por crime contra a administração pública mas no caso aí o particular ele tem que saber a condição de funcionário do A então ele tem que saber da condição de funcionário ele tem que saber da condição de funcionário do A beleza? vamos aqui o próximo crime contra a administração pública crime de concussão o que é que é a concussão? palavra-chave exige o que é que você vai exigir? uma vantagem ei meu amigão me diga uma coisa você é funcionário público e aí usa a sua função para ficar exigindo as coisas dos outros mesmo que fora da função ou mesmo que você tenha passado no concurso e antes de assumir aquela função você utiliza essa situação para exigir uma vantagem uma vantagem indevida se você exigir uma vantagem indevida utilizando sua função mesmo que você esteja na folga mas você está utilizando a função você está cometendo crime de concussão professor mas se eu exigir utilizando violência ou grave ameaça você por exemplo chegando lá num restaurante exige que o cara bote comida na mesa porque eu sou servidor público e não vou pagar este negócio exigiu só exigiu é concussão agora meu amigo se você exigir mas utilizou violência e grave ameaça para exigir você está cometendo o crime de extorsão cuidado com isso daí sabiam desse bizu exigiu por causa da função professor eu nem assumi a função ainda passei no concurso agora mas já está usando a função para fazer besteira mas se você só exige a concussão porém se você exige utilizando a violência ou grave ameaça já é crime de extorsão entendeu bota a zona armazona na cara do cara aí já é extorsão o cara fazer as coisas aí já é extorsão tá bom próximo crime corrupção passiva corrupção passiva crime é esse professor pelo amor de Deus está lá no artigo 317 solicitar ou receber uma vantagem indevida existe uma diferença nesses dois verbos aqui é solicitar ou receber aqui é exigir são duas coisas diferentes o que é corrupção passiva você chega vamos lá olha aqui pra mim olha aqui ó o que é corrupção passiva estou lá na minha blitz blitz não uma fiscalização e aí o pessoal está travando aí está não né a aula está de boa tá ok aqui pra mim tá beleza ó vamos lá aí o que que acontece eu estou lá na minha fiscalização o cara chega pra mim e diz o seguinte meu amigo eu trouxe aqui um quilo de rapadura um quilo de queijo e vai ter uma festinha próxima semana lá em casa vou matar três boi e o negócio vai estar bom cerveja à vontade whisky você está convidado você não vai pagar nada viu o cara é mesmo é aí o agente recebeu decidiu receber e ainda aceitou a promessa por conta da função do cara professor mas se eu tivesse de folga mas eu já estivesse combinando com o cara porque eu ia passar no dia tal lá na cancela tal também era corrupção passiva o cara que ofereceu ele comete o crime de corrupção ativa e o cara que recebeu que eu sou eu funcionário público comete o crime de corrupção passiva essa é a primeira hipótese próxima hipótese solicitar exemplo agora sou eu que vou fiscalizar e digo o seguinte rapaz está todo errado seu veículo licenciamento atrasado né tudo atrasado aí sem carteira sem e aí tem como aí dar uma ajudinha né café da tarde é café pois é pessoal isso caracteriza solicitar você solicitou uma vantagem para deixar de fazer suas coisas isso é corrupção passiva você está recebendo vantagens para deixar de fazer seu trabalho certo isso é condenável beleza o que é que é a corrupção passiva privilegiada que é um ponto que também pouca gente sabe está lá no crimes contra a administração pública a privilegiada é o seguinte você na verdade não recebeu dinheiro ou vantagem nenhuma mas na verdade você deixou de fazer o seu ofício o seu trabalho porque você cedeu a um pedido por exemplo cuidado com isso aqui se eu sou funcionário deixo de praticar um ato retardei aquele ato pratiquei a infração de um dever funcional porque eu cedi um pedido da pessoa por exemplo passa a mulher e diz assim ô seu guarda porra só ia me multar mas eu só tenho esse carro pelo amor de Deus eu só tenho esse carro para trabalhar isso aquilo pelo amor de Deus você vai acabar com a minha vida aí ela entra na mente do guarda aí o guarda faz o que? cede a pedido dela crime é esse professor prevaricação é? não é prevaricação isso aqui não isso daqui é corrupção passiva privilegiada que você cedeu um pedido de uma pessoa você cedeu o pedido de uma pessoa você ia fazer o negócio mas você cedeu o pedido da mulher e deixou ela aí ou até mesmo influência de outra pessoa por exemplo você está passando lá e vai fiscalizar um carro e o carro é do seu chefe aí na hora que ele baixa o vidro o carro é do chefe aí tu diz assim opa chefe vou multar o chefe não né senão não vai ter melhoria e aí você está sendo influenciado você está sendo influenciado professor aí eu te pergunto isso é corrupção para ser privilegiada é corrupção para ser privilegiada porque quando você vai ler a lei você tem que observar aqui se o funcionário pratica deixa de praticar o retardo o ato com cedendo a um pedido ou influência de outra pessoa é corrupção para ser privilegiada entendeu vocês entenderam isso aqui pois é e a pré-varicação professor o que é o crime de prevaricação prevaricar não vamos confundir com corrupção para ser privilegiada não prevaricar é o seguinte aqui você deixa de praticar um ato que era de ofício seu por conta para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal seu como assim o cara deixa de aplicar por exemplo uma multa na pessoa porque viu que era seu tio que era sua mãe você vai prevaricar tá certo é prevaricação porque você está satisfazendo o interesse ou sentimento pessoal seu por exemplo você está no dia ruim hoje cara você está cheio de problema em casa aí você leva os problemas para o serviço chega na hora de trabalhar na fiscalização você deixa de fazer as coisas porque você não quer fazer porque para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal seu isso é prevaricação professor mas a prevaricação não é só em atos de omissão pode ser em atos de ação também quer ver retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra uma situação prevista em lei por exemplo está terminando o jogo do Ceará e Fortaleza aí a galera sai do do Castelão aí você é policial torce para o Fortaleza aí passa a galera do Ceará aí o que você faz não eu vou tacar uma multa no carro desse cara que torce para o Ceará só porque ele torce para o Ceará você acabou de praticar uma situação suma para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal seu isso também é prevaricação para quem não sabe viu prevaricação não é só se omitir não também existe a prevaricação por meio de uma ação viu para quem não sabia beleza então esqueça desse detalhe não chega e pergunte para o seu coloquei macho você está tendo jogo do Fortaleza e do Ceará aí o cara te multa o cara multa o carro do cara que é do Ceará só porque ele torce para o Ceará porque eu torço para o Fortaleza pergunta qual crime ele está cometendo pergunta lá para o teu colega que está estudando coloca lá nos grupos do WhatsApp importante isso aqui pessoal se for passar de fazer interesse ou sentimento pessoal do cara isso é prevaricação próximo crime aí eu coloquei aqui para a gente finalizar alguns crimes cometidos pelo particular contra a administração em geral esses crimes que eu falei aqui anteriormente são crimes que são praticados pelo funcionário contra a administração esses dois crimes que eu coloquei aqui são crimes praticados por uma pessoa particular contra a administração e os principais é o crime de resistência e o de desobediência qual a diferença dos dois resistência é quando você se opõe a uma execução de um ato que é legal mediante violência ou ameaça a um funcionário que tem competência para executar então por exemplo o cara vai lá cumprir o mandato de prisão o cara não está cooperando o cara está resistindo está utilizando violência ou ameaça para resistir ele vai responder pelo crime de resistência ele está se opondo a uma ordem legal professor e se opor a uma ordem ilegal é resistência? não só é resistência se a ordem for uma ordem legal cuidado com isso aí e a desobediência professor? na verdade a desobediência você não utiliza violência ou ameaça você simplesmente só desobedece a ordem do funcionário público o funcionário público deu uma ordem você desobedeceu é desobediência aí eu te pergunto uma desobediência uma desobediência a uma ordem de trânsito uma ordem de parada de trânsito pelo agente da PRF por exemplo desobediência é uma ordem de parada no trânsito isso é crime de desobediência no código penal ou é só uma infração administrativa de desobediência e aí estou patrulhando na viatura deu uma ordem de parado o cara não parou mas na frente eu peguei ele levei para a delegacia vou enquadrar ele no crime de desobediência do código penal ou é só infração administrativa se uma ordem foi de agente da autoridade de trânsito para parar e ele não parar não é crime de desobediência é somente a infração administrativa tá de desobediência grava isso daí fechou pessoal fechou 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 pode encerrá-lo aí beleza fechou pessoal guarda esse material pode encerrá-lo pode encerrá-lo tá